Veja, nós estamos aqui, começamos em fevereiro, uma grande articulação na comunidade com lideranças, reunindo aqui as entidades, as forças vivas da comunidade para buscarmos juntos solução de problemas que a comunidade tem. Até uma pesquisa foi feita inicialmente que apontou uma série de necessidades que precisamos trabalhar aqui. Então, aqui nós temos entidades da comunidade, como as associações de moradores, as escolas, unidades de saúde. Temos representantes de entidades próximas aqui no entorno, como o Clube Santa Mônica. Temos a Sanepar, que vai iniciar um grande trabalho de obras aqui. E que bom, agora, a sua ONG fazendo parte desse projeto. E a FAI, do Colégio Com Jesus, que coordena o projeto que se chama hoje aqui, Liberdade em Ação. Esse nome tiramos de uma discussão do próprio grupo e uma professora está elaborando uma logo para o projeto. Então, o projeto quer trabalhar na área da educação, como ênfase maior, educação ambiental, cidadania, esporte, cultura. E temos outros projetos também ligados à horta comunitária, que é o seguinte assunto. Então, Gil, só para dizer assim que estamos para dar todo o apoio que você precisa. E também você, na medida que sente que precisa alguma coisa, tem que recorrer ao nosso calendário de reuniões. Entra aí, entra aí, eu vou falar no resuminho que dá, doutor. Então, se nós pudermos sempre contar com a tua presença. Porque essa é uma reunião mensal que nós chamamos de colegiado. E aí surgem aquelas reuniões de comissões, como aquelas que já marcamos para o dia 20. Então, para que nós não gastemos todo o tempo do colegiado com cada ação, para que a gente possa avançar mais. Então, a reunião do colegiado é para dizer, olha, a tal ação, como é que está? Ou para trazer uma demanda nova para ser iniciada. Então, essa é a dinâmica de trabalho que nós queremos desenvolver. Tá bom? Podemos avançar para outro assunto?